Ah! Jusca, passando... A direita que parece que é um cemitério, característica do cemitério, é essa calçada aqui à direita, ela me chamou a atenção também. E aqui, Europa, é cemitério mesmo, cemitério de Flora Rica, aqui à direita, aqui é o boi, o caminhão boiadeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, João. Aqui é a rua principal de Emilianópolis. Aqui é um material de construção, ainda há casas de madeira. Estamos aqui em Emilianópolis. Morei aqui, aqui eu acho que era do mensagem, era aqui, ó. Bonificador aqui. Bar e restaurante aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, comida aqui. Cadaria aqui. Maravilha. Vamos ver aqui. Cartório Emilianópolis Parece que é uma rádio Emilianópolis Aqui, que maravilha Os amaráis Aqui não é diferente Anjos, parcelaria É, não sei não, casa de madeira Estou mais que morando nesta rua Aqui Está mais que morando nesta rua Está mais Zela Aqui é a igreja Aqui à esquerda Posto de gasolina Tem um seminário Aqui, olha Aqui é a saída Para Presidente Bernardes Aqui é a igreja Aqui é o hospital Aqui não é mais asilo Aqui vai para Bernardes Aqui é o Bernardes Presidente Prudente Estão ali Rodoviária Aqui tem o Terminário Não tem mais Aqui não tem mais Aqui é o que? Milório Milório Municipal Aqui à direita Milório Aqui o cemitério É lá longe Vila Emília É a rodoviária É aqui É a rodoviária Não tem nada Vila Emília É a rodoviária Aqui em Vila Emília É a rodoviária Vamos lá aqui Vila em Vila É a rodovária É a rodovária É a rodovária Vamos lá. Que é a Praça da Matriz. Praça maior. Aqui era um bar. Agora é uma farmácia. Foi bom. Casa de carne. Soube. Casa de carne. Vai direto lá pro Rio do Peixe. Aqui que é o almoço. Vale restaurante aqui mesmo. Aqui é o almoço. 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 Aqui é o almoço.